Tá na frente e chuta pro gol. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. Entrei pra fazer assistência aí já. Pra frente, velho. Copa América de Futebol 7, rapaziada. É isso mesmo que vocês viram. A gente vai jogar a Copa América de Futebol 7. E hoje com vocês, no primeiro episódio, vamos jogar contra El Salvador. A Copa América nada mais é do que quatro grupos de quatro times cada um e são os dois primeiros de cada grupo que vamos passar pras quartas de final. Então eu conto com a torcida de vocês porque, mano, a gente precisa muito ganhar esses jogos. E o primeiro é logo contra o time mais fácil do grupo. Então se a gente não ganhar hoje, já vai ser um grande problema. E, mano, tudo que aconteceu nesse jogo foi vacilo nosso. E vocês vão acompanhar pra saber se a gente ganhou, perdeu ou empatou nesse episódio. Então se inscreva, deixa o like, comenta muito o que você achou que vai ter os outros jogos aqui também pra, enfim, saber se o nosso time, ousadia e alergia, o time do Edi Queixinho aí e dos brasileiros aqui em Barcelona vai conseguir ganhar essa Copa América ou não. E, mano, vocês vão ver aí. Fechou? Vou dar uma espera pra não se esticar muito, mas vou ter que ir ao choco. Aqui é choco. Vamos ficar ali pelo canto ali, qualquer coisa a gente aquece um pouco ali, ó. Essa Copa América de Futset é um dos campeonatos mais importantes de Barcelona, rapaziada. E a gente se inscreveu pra chegar nas quartas de final e chegar o mais longe que a gente pode. É certo que a gente caiu num grupo que não é muito fácil, Argentina e Colômbia são um dos melhores times, eles jogam muitos outros campeonatos e El Salvador também é um time que não é ruim. E o primeiro jogo já foi Argentina e Colômbia pegadíssimo e a Argentina conseguiu ganhar, mano. Então agora a gente tem que entrar, fazer a nossa parte e eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da nossa preleção antes do jogo. Onde a gente baixou um papo sobre tática e o que a gente ia fazer no jogo. Se liga aí no nosso papo. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Fala. Não para antes do apito. Não para. Mesmo que apitar, deixa ele apitar uma, duas, três. Mas não para. Porque a gente tem mania de parar pra ficar reclamando de falta. Com todo respeito, mano. Eu vou respeitar os caras, tipo, em todo lance. Mas, porra, a gente é brasileiro, né, mano? Não deixa de jogar aí pra cima. Mas é isso. Aproveitando que não tá, tipo, o Felipinho e o Ed, que eu sei que eles gostam mais de driblar. Vamos driblar, mas com objetivo, mano. O que importa é a gente apontuar na fase de grupo. Você tem driblar lá em cima. E, mano, tem a chance de fazer o gol? Faz o gol. Deixa pra driblar na lateral. Tá na frente e chuta pro gol. Dá pra lateral, ó, põe em cima do rique. Dá no rique. Tem aquele peso, tá ligado? Dá no rique. 2-3 Brasil, hein? 1, 2-3 Brasil! E chegou a hora, rapaziada. Ousadia e alergia estavam prontas pra demonstrar o porquê que o futebol brasileiro tem que ser respeitado. Ou será que não? Você vai descobrir agora no nosso primeiro jogo contra El Salvador. Então, boa sorte pra nós e bora pra cima dos caras. Galinha, galinha! A referência do rique tem que ser lá em cima, viado. Olha aí, que boa, viado. Que boa. Não? Hicks, é lá em cima. Você vai. Volta! 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 Só certo! Só certo, acabou! É! 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 Não, 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 não! Não, não! 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 Primeira! Primeira! É! TARGETA! 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 Não, caralho! Do lado do goleiro, Silcio! Passo para trás, Sil! GOOOOOOOL! Corra! Corra! Isso aí, Rick! Caralho! Arby! Ele falou que não! Arby! Entrei para fazer assistência e já! Cuidado! Vamos, Miguel! Ei! Vem, vem! Calma, foi no chão! Cuidado, tem um nas costas! Salta, salta! Fica mais atrás, viado! Era isso, era isso Vamos, caralho Estou falando para ele que está sozinho Henrique, é isso aí Estou falando Bola, bola, calitoso Calitoso, bela bola Estou falando, está sozinho toda hora O herói é lento Gostei dessa bola, não gostou? Gostei muito Abre, Silvio Abre, Victor Abre, mas diagonal Isso Já está Olha isso, Carlos Claro Outro lado está sozinho, viado Tem que chegar bem Foi golaço, viado Dá espaço, caralho É temporado É temporário Olha, você sabe É temporário . . . . . . Dá a vitória, dá no gol! Caralho! Afrenta, Tiago, afrenta! Bem, Tiago. 10! É, rapaziada, vacilamos demais, mano. Perdi o gol no último lance, fiz dois gols, abrimos 2x0, mas a gente acabou sofrendo empate pro pior time do grupo e no final não consegui fazer aquele gol, batendo a trave. Azar. Mas ainda temos dois jogos pra tentar classificar pras quartas contra a Argentina e Colômbia, as duas melhores seleções do grupo junto com a nossa. e a gente vai tentar ganhar pra passar de fase, né? Deixa o like, se inscreva, comenta o que você achou e eu conto muito com você pro próximo episódio pra saber se a gente vai conseguir esse título ou não, fechou? Tamo junto, é nóis. Não esquece que no próximo episódio eu quero ver você aqui, hein? Vai! J Chiné E 15. 16. 16. Obrigado.